Então pessoal, esse daqui é o esboço, vou mostrar pra vocês tudo direitinho No vídeo anterior eu mostrei pra vocês como que eu faço o meu esboço E se você já assistiu aquele vídeo, aí você já sabe como fazer Aí é só você pegar a imagem que eu vou deixar na descrição, que é desse desenho aqui Vou deixar também aqui a imagem pra vocês verem Ou vocês podem usar outra imagem Mas quem quiser acompanhar mesmo como que eu faço tudo direitinho É só ir fazendo, copiando, imitando o jeito que eu faço Separei aqui os lápis que eu irei usar Já fiz a resenha desses lápis, mas vocês podem usar o lápis que você tiver em casa Antes de comprar esses lápis aqui, eu usava o lápis escolar da Faber-Castell Agora que eu comprei esse, eu tô usando esse bastante Tá? Vou mostrar um por um qual que eu vou usar, tá? Aí vocês se adaptam aí com as cores que vocês têm Semelhantes e etc Vou usar essa cor aqui, ó Que é, pra quem usa a Faber-Castell, né gente? Linha escolar, essa cor aqui é a areia, da caixa de 48 cores Ou vocês podem também usar, ó, este daqui Que também é da Faber-Castell, essas três cores, essas seis cores aqui, ó Ou seja, no caso desse, ó, este é este Ó, tá? Se vocês não tiver esse, essa linha também, ó Vocês usam da Faber-Castell comum Que é o cor areia Da caras e cores é o T1 Tá bom? É, vou usar também este Que é tipo, tipo, tá? Mas não é Tipo um rosa claro, mas não é Ui! Não é o rosa claro em si, tá? Porque o rosa claro normal é este daqui, gente Então é uma opção, gente, pra quem realmente é Pra todas as pessoas, né? Que queiram fazer Não é questão de material De coisa de material Que não dá pra fazer Dá sim, tá? Vou usar o branco comum, né? Você pode usar de qualquer marca, de qualquer coisa O branco vem em todas as caixas Vou usar o sépia, tá bom? Que é um marrom bem escuro Também É, vem na linha escolar Que já tá bem pequeno Que é o sépia Enfim, vou usar o canela Que é o marrom mais puxado pro Pro caramelo, né? Sei lá Vocês podem usar o caramelo também É, vou usar esse também Na verdade, nem sei se eu vou usar esse Só peguei esse em casa Preciso, né? Esse aqui Esse aqui é o caramelo mesmo Mas se você não tiver Essa cor parecida, né? Que é canela Você pode substituir pelo Pelo caramelo Vou usar esse rosinha aqui Bem rosinha Rosinha não tem segredo Toda caixa vem, né? Rosinha Vou usar o marrom Toda caixa também vende Até a mais simples É o marrom café Normal Vou usar esse verde Gente, que é tipo um verde musgo Ó Eu vou usar quase nada É só uns pontinhos de nada E já era Tá? E essas cores aqui Gente, eu peguei só pra complementar Caso eu precise Mas não sei se eu vou precisar mesmo, tá? Esse marronzinho aqui É um marrom pastel Tá vendo? Ele é bem clarinho Não sei É um marrom pastel Sem brilho Tá vendo? Também peguei esse vermelhinho Mas, tipo assim Nem vai precisar Talvez Peguei pra fazer umas partezinhas Mais quente Não é vermelho Ai meu Deus Não é vermelho não, tá? Não pegue vermelho Ou pegue, né? Se você tiver um vinho por aí Pode substituir pelo vermelho Já abri o desenho aqui No notebook Dei zoom Aqui no No olho Eu não dou muito o zoom Porque acaba perdendo a qualidade Também eu quero ver a proporção toda, né? Então é isso Vou começar aqui fazendo, tá? Já tô preparada aqui Meus lápis tá tudo aqui do lado Facilitando Então vamos lá começar, né? Primeiramente eu vou começar Pelas partes mais escuras, né? Vou usar o sépia, tá bom? Com a ponta bem fininha E vou fazer o seguinte Como aqui é a parte bem escura Vou começar por aqui, ó Eu pego a pontinha do lápis E começo a A marcar com o lápis, tá? Sempre vendo na foto, né? De referência Sempre, 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 sempre Nunca desviar o olho dela Tudo que você for fazer Qualquer detalhe Você confirma olhando pra Pra foto, tá? Vou tentar ao máximo Não deixar a minha mão Atrapalhar, né? A imagem fica mais Ruim, né? Por conta do zoom Mas Eu creio que seja melhor Aqui eu já vou marcar Que é o contorno Da pupila Né? Na verdade a pupila É a bolinha preta, né? Mas enfim Na íris Íris dos olhos Né? Aí eu vou marcando aqui Que ela tem um contorno Onde tem o ponto de brilho Eu já delimito ele Né? Já deixo ele separadinho aqui Pra depois eu não Vire e tirar ele Tá? Bom Essa sombra A gente vem É bem profunda Tá? Eu vou começar agora Usar o preto E começar a marcar Tá? É... Não precisa ter medo Tá? Porque o medo Ele... Não é bom Tá? Marco aqui Essa parzinha Já começa a passar Pro ladinho Aqui, ó Que aqui é bem escurinho Né? Aqui tem uma manchinha, né? Nessa areazinha aqui Tem uma manchinha Que é bem marronzinho Então eu vou pegar o marrom E fazer essa manchinha, né? Tentar imitar o máximo possível aqui Das manchinhas que tiveram Aqui já vou começar a usar O marrom Marrom café Tá? É... Aqui eu já vou começar A... Colocar o lápis também Né? Pronto Vou voltar com o sépia E... Fazer esse cantinho aqui Que ele é bem escurinho Tá vendo? Aqui, ó, gente É também um pouquinho mais escurinho Como dá pra vocês verem aí Vou colocar a imagem aí do lado Tá, gente? Pra vocês irem acompanhando, tá? É... Tá Como aqui no meio É bem mais claro Vou vir aqui com O próprio branco mesmo E tentar dar uma clareada Em algumas partezinhas, tá? Por exemplo Aqui tem umas manchinhas, né? Então vou tentar fazer Essas manchinhas assim Assim Pronto Agora Voltar com o sépia E vou começar A delimitar Aqui em volta Tá? Delimito bem Aqui, ó Eu vou maneirar, né? No... Na intensidade Da passada do lápis Vou começar Vou começar Limitar aqui Pronto Parei aqui Porque aqui já começa A linha de expressão Aqui dentro Ó Aqui dentro Tem uma manchinha Não, não é uma manchinha É uma sombra, né? Manchinha é modo de falar Aqui tem uma sombrinha Então já vou marcar ela aqui Eu até coloquei aqui no esboço Onde que ela termina Isso facilita muito, muito, muito Tá? Tá Ahn Tá, vou começar A vir pra cá, né? Descer pra cá já Aqui como eu marquei direitinho Então eu vou saber Realmente onde eu posso Fazer ou não É Aqui eu deixo mais retinho, né? Ai, aqui eu desço Ó Desci Agora eu vou vir com o canela E preencher aqui no meio Aqui não é clarinho, tá, gente? Então eu vou vir com esse daqui Que é o marronzinho pastel Que eu mostrei no começo do vídeo, né? E vou passar aqui Bem legal, bem bonito Vou voltar com o canela E eu vou passar aqui, ó Pra dar aquela transição Bonita, né? Tá Tá Agora aqui, gente Eu já vou vir com o canela Aqui tem um Um espacinho, né? Deixa eu dar uma apagada Mais aqui Vou pegar daqui, ó Daqui Dessa ponta E descer Que aqui é onde termina, né? Na verdade é um pouquinho mais Só que aí eu faço uma sombrinha lá Que tem Aí tá bom Tá ótimo Aqui Aí aqui Tem um espacinho aqui Que Peraí Aqui tem tipo Um buraquinho Um vãozinho, né? A gente respeita tudo Que vem na imagem Certo? Vou vir com um vinho E passar Também Porque ele tem Um tom quente Aqui dentro É um tomzinho Bem quente Vou passar aqui É Pronto Vou pegar o sépia De novo Sépia a gente usa muito, né? No caso eu uso muito Nos meus desenhos A tonalidade sépia Ok Talvez Gente Esteja muito Mas enfim Continuar aqui Vou tentar fazer Uma transiçãozinha aqui Pra não ficar tão Assim Marcado, né? Fazer uma transiçãozinha Se bem que Na foto de referência Não tem muita Aqui é bem Marcada Dá pra ver Onde começa E termina, né? Não tão Nitidamente Mas se você Prestar atenção Dá pra ver Que aqui Termina a sombra Aqui já começa A parte mais É... Avermelhada, né? Vou fazer assim Gente A segunda vez Que eu tô gravando Isso Porque a primeira Não deu certo Porque Primeiro que eu Fiquei o tempo Todo com a mão O tempo todo O tempo todo Com a mão Na frente Do desenho Eu fazia assim, ó Ó Aí ficava em cima Na verdade Ficava pior, né? Agora eu tô tentando Ficar mais É... Focada E não deixar a mão Em cima Tá? Aqui tem um Negocinho assim Né? Dá pra ver Que tem Aqui também Tomar cuidado, gente Que você Se dá muito Zoom na imagem Ela cria pixels, né? Os pixels Estoura Daí você vai lá E imita, né? Aí a própria imagem Também fica pixelada Ó Vou pegar esse daqui Que é o Rosa claro E vou fazer Essa partinha Esse ronzinho Aqui, ó Vou pegar o canela Pera Pera, pera, pera Tá Peguei o canela Vou começar A fazer a sombrinha Que fica aqui Esse não é o desenho Original, tá, gente? O desenho Original Ele tá aqui, ó Ó Só que Como Deu errado O vídeo, né? Tô refazendo de novo Que é só essa parte Dos olhos Tá? Enfim Realmente Deu muito ruim, gente Não era pra ter postado Aquela parte mesmo Porque Porque Fiz tudo errado Gravei tudo errado Na verdade, né? Gravei tudo errado É A mão O tempo todo Em cima Do desenho Tá Aí tá Tentei dar um jeito Assim Deu até certo Esse jeitinho aí Que eu dei na edição Só que O Quando eu fui editar Tava sem Tava sem memória No meu celular, né? Aí eu acabei excluindo O vídeo original Ou seja Deu tudo errado, gente Ainda bem que Eu tenho muita disposição, né? Pra gravar de novo Tô aqui gravando de novo Enfim É Feito isso, gente Na verdade Eu não tô entendendo Por que que tem Essa manchinha aqui Acho que eu fiz Sem querer Deixa eu tentar Consertar aqui Tentar consertar Aqui Porque tem uma manchinha Aqui Muito evidente Tá vendo? Essa aqui Ela não existe Na foto original Bom, deu um Tentei dar um jeito Aqui, né? Vou pegar aquele verde Lá, né? Que eu falei que ia usar Só um tico E dar aquele Aquela manchadinha Nossa, gente Quase imperceptível Mas esses detalhes, gente A pessoa vê E não faz ideia Como que é Como que começou, né? Agora eu vou pegar Esse daqui Que é aquele marrom pastel De novo E vou passar aqui Você pode usar Qualquer marrom, gente Até Até cinza Você pode usar Sem problema nenhum Fazer essa parte Porque essa parte Aparentemente Ela é bem Assim Amarelada Então vou fazer Desse jeito Dessa forma Aqui Aqui tem uma manchinha Aqui tem outra Creio que seja Do cílio, né? Ela vai até A sobrancelha Ela não é tão definida Ela é mais focada Uma manchinha mesmo Aqui também vai até Aqui eu vou Tá A partir dessa manchinha Vou usar esse daqui Que é o areia Vou dar uma reforçada Com esse daqui Nesse manchinho Onde eu falei Que eu vi Que é meio amarelada Vou pegar um pastel De novo Fazer uma manchinha Que existe aqui Aí ela cruza Aqui A cruza Que não é tão Escuro Agora eu vou pegar O Vou pegar esse Marrom pastel Mesmo Tentar dar Mais uma escurecida Nessa parte aqui Agora Vou pegar o rosinha Que eu disse que eu ia usar Em alguma parte No caso é aqui Vou pegar esse rosinha E passar aqui Parece que ele tá O que? Olhando pra cima Né gente? Mas na verdade Não Pronto Vou pegar o marrom pastel Passar aqui Já começar a fazer Os cílios De baixo Né? Eu não vou dormir Eu não vou dormir Eu vou dar conta Esse detalhezinho Que você tem por dentro Tá vendo Cadê? Aqui em cima Aqui eu vou dar um retoquezinho Mais Como ele tem linhas de expressão Né gente? Vou começar a fazer Com o canela Tá? Aqui Já começa Ter o início De uma Que vem desde aqui Aí ela afina bastante Isso É Depois Vem a continuação De outra aqui Só que ela vem daqui Ó Da raiz da outra mesmo Só que ela é mais Comprida Né? Mais comprida Aí vem a terceira Que é aqui Ela dá uma curva Assim pra baixo Aí já vem outra Aqui Ó Opa Aí já vem outra Aqui Isso Aí aqui Ela Ela Se encaixa aqui E a outra segue Aqui embaixo Dessa tem outra E aqui Tem outra Enfim Vou pegar O rosa claro E colocar Ele né Porque Entre elas É clarinho Não é escuro Tá Vou pegar O marrom Passar aqui No começo Que eu vou realçar Opa Não é o marrom Não É o sépia Tá marrom escuro Né? No caso O sépia É o marrom Bem escuro Pra parte do pelo Gente Da Da sobrancelha É Vou dar uma apagada Aqui Eu passo Eu passo Essa tonalidade Gente Que é o areia Porque o fundo Não é branco Né gente O movimento De pêndulo Né? Começa E termina Fino Começa A fazer Os pelinhos Aqui Eu não garanto Que minha mão Vai atrapalhar Não Porque essa parte Exige Muita concentração Mas se vocês Foram perceber Eu tô fazendo Movimentos De pêndulo Tá vendo? Começa Fino Termina Fino Aqui É bem mais escuro Então Posso afundar Um pouco Mais O lápis É bem mais escuro Tô 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 Eu tenho De pêndulo Tô Tô É Mas schon Tô 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 É Tô Tô Se vê que aqui no final, gente, ó, eu não deixei aquele negocinho perfeito de... daquela ponta, assim, né? Eu não deixei perfeitamente uma ponta. É bem bagunçadinho, né? Tem os pelinhos assim pra fora. Isso. Vou pegar o preto agora. Vou pegar o preto agora. Pronto, pessoal. Assim ficou, né, o olho do... O primeiro olho do Cristiano Ronaldo. Próximo vídeo eu vou estar ensinando como fazer esse, né? Aí vocês se inscrevem no canal se vocês gostaram. se vocês querem que eu continue e faça de outra pessoa, ensinem como que faça de outra pessoa, é só vocês me falarem, tá bom? Vocês acompanhem aí, se vocês gostaram, cliquem no gostei, se vocês não são inscritos, se inscrevam. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.